11 horas e 3 minutos, agora o meu papo é contigo, o agora desta quarta-feira já tá no ar. Até porque amanhã também estarei aqui, se Deus quiser, mas é o agora da terça-feira que tá começando, 11 horas e 3 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, não se esqueça de mandar sua mensagem, ligar pra gente, mandar seu vídeo, mandar sua foto, que o programa da comunidade tá aqui esperando pelo seu contato. Unidade básica de saúde abandonada por falta de médicos, simplesmente a UBS deixou os moradores sem atendimento lá no Japim, a gente tá falando da unidade básica de saúde lá do Japim, zona sul da cidade. E além disso, a falta de infraestrutura na Rua 12 também tem deixado a comunidade revoltada. Quem conta a história é Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Rua 12, o bairro é Japim, olha aqui ó, na entrada da rua, tem essa piscina. E aqui, a UBS 42, fechada, por quê? Porque segundo informações da comunidade, não tem médico, não tem médico. Há 3 anos, a praça foi abandonada, até a lixeira quebraram. Aquela jovem que está ali, essa jovem que está aqui, vestida de onça, ela trabalha aqui, vendendo café dela. Há 10 anos, tem de tudo aqui. Aqui tem x-salada, ela faz tudo aqui. Coisinha. O que é que é? Não tem tudo não, mas tem mais ou menos. Mais ou menos, não ser humilde, né? Vamos ser um pãozinho com ovo frito, as pessoas estão com fome. A Nilza gosta, a Nilza gosta. Márcia, tu gosta de pão com ovo, Márcia. Como é seu nome? Ivaneide. De quê? Ivaneide Ferreira do Reis. Quantos anos? Eu, 60. 60? Mas eu quero trabalhar de verdade. Eu estou com 22. Só? E os cabelos brancos dizem o quê? Mandei pintar. Ah, aí mesmo. Agora tu me fala uma coisa, que história é essa, rapaz? Não tem médico aí? Não tem médico. O poço está há 3 anos aí, o pessoal. Esse poço aqui, mostra o poço. 3 anos. Esse poço está há 3 anos sem água. Sem água. Não funciona de jeito nenhum. Meu Deus. Como é seu nome? Fabiane. De quê? Fabiane do Jesus Rodrigues. Fabiane, quanto tempo você mora aqui? Ixi, 35 anos. 35 anos. Fabiane, o que é que mudou nesses 35 anos? Eu estou vendo que a praça está abandonada. Está abandonada, totalmente abandonada. Nós estamos sem médico da família aqui. A praça aqui, a gente às vezes faz um bingo para mandar limpar aqui a praça. Como é que é? É, é para mandar limpar a praça. A gente faz um bingo no sábado para mandar limpar a praça. Ah, coitada. Tem um lixão ali atrás que é horrível. E o poço aqui, o poço artesiano, faz tempo também que não funciona. Já faz 3 anos que não funciona. 3 anos. 3 anos que não funciona. Aqui que aparentemente é tudo legal, mas se a gente for ver a realidade, tem buraco até na mesa, gente. Olha aí. É. O negócio aqui é feio aqui, né? É feio demais aqui, ó. Muito feio, tá? Principalmente o lixão que está aqui atrás, que o pessoal... Onde é o lixão? Aqui, bora lá. Vamos lá. Essa aqui, colega, é da minha laia. Sabe o que é laia? O Irlandino Silva sabe o que é laia, que é o marido da Nilza. A Nilza não sabe o que é laia, não, mas eu sei. Ivan, tu sabe o que é laia? Laia é da mesma espécie, é da mesma estique, estique, sei lá como é o nome. Vamos lá, cadê o lixão? Olha, mostrar o lixão. Olha aqui o centro social também, abandonado. Abandonado. A academia, levaram já as peças. Gostei, Vinícius. Olha o barreiro. Menino, entra aí, Vinícius, que eu não vou entrar não. Levaram até o vaso sanitário. Credo em crux. E olha aqui, gente. Aqui atrás tem aquele caminhão que está jogado no lixo também? Não, isso aí é de um senhor que usa isso aí para colocar o lixão dele aí. Mas olha aqui. Olha o lixão. É aqui, na Rua 12, o bairro Japiim. Situação difícil aqui, né? Está muito difícil aqui, olha. Tem muito, muito, muito lixo aí. Agora você vai lá fazer filmado os buracos. Mostrar o buraco de vocês aqui. É, mas está feio, irmão. Está feio. Olha aí a quadra. Gente, levaram até a grade da quadra. Não tem nada. Mostra lá, Vinícius. Levaram até a grade da quadra. Meu Deus do céu. Situação difícil. Vamos lá, mostrar aqui embaixo na Rua 15, o buraco que tem no meio da rua. É para lá que nós vamos agora. Depois de descer uma ladeira monstruosa, eu estou cansado. Eu cheguei aqui na Rua Campo Grande, que é a continuação da Rua 12. Olha só, gente. Do meu lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo, é um lodo danado. Se o cara pisar aqui, a Nilza doida é que eu caia, né? Mas não cai não, Nilza. O cara vai para o brejo, olha o bueiro entupido. E aqui tem um bueiro. Aliás, o arreio de esgoto que está com o maior nome desse símbolo aqui, Vinícius? Lopes. Está bloqueado, né? Está bloqueado. Mostra aqui dentro. Mostra aí dentro. Olha aí o oco. Olha o oco. Isso aqui, gente, se passar um caminhão, se passar um carro de carga pesada, com certeza vai levar a pista toda. Cidadão, o senhor mora aqui nessa proximidade? Sim. Como é que é ver esse descaso do poder público? Ninguém está acusando ninguém aqui. O senhor está dizendo que o senhor paga isso aí, o IPTU, em dias, 77 imposto para ter direito a isso aí, né? É verdade, é verdade. A situação é complicada. É, muito complicado. E demora muito. Não é questão de dias, não. Às vezes é meses para ajeitar um negocinho desse aí. E o povo é quem sofre. Qual é o seu nome? Mário. De quê? De Andrade. Mário de Andrade. Bom, vou encerrando essa reportagem, dizendo o seguinte, que a Rua 12 e essa Rua Campo Grande, está difícil a situação. E eu estou suado e cansado. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Wanderlei Modesto, homem dos sapatos azuis, diretamente do Japiim, para o programa Agora. Japiim é esse lugar que eu morei a vida inteira, né? E a Unidade Básica de Saúde, a gente vê o que é a população sofrendo, pleitando por saúde, né? A gente está vendo aí que a Unidade Básica de Saúde faz atendimento de baixa complexidade. São os idosos que têm pressão alta, que têm diabetes, as crianças que precisam fazer ali um atendimento com pediatra, de rotina e tudo isso. E a gente solicitou nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ainda não recebemos nenhuma informação até o início do programa. Se chegar até o fim do programa, a gente noticia. Também não recebemos nenhuma nota até agora da Secretaria Municipal de Saúde, da CENSA, para poder informar quais são as condições dessa UBS, se vai colocar médico lá para poder fazer o atendimento do pessoal, tudo isso. Vem cá comigo que a Jane já chegou. Jane, estava onde? Bom dia. Bom dia. Foi um boquinho, né? Para parecer bonitinho. Não, 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 não. Não foi essa a pergunta, não. Eu quero saber onde você estava, na segunda passada. Ah, sim. Eu estava de férias. Estava viajando. Mini férias de outros dias. Foi só 12 dias. Brincadeira, você respondeu tudo isso não, Jane. A pessoa chega fazendo sabatina na palma da Jane. E esses cílios, cara, são cílios 3D? 3D, exatamente. Olha lá, você já está mandando. Eles ficam todos penteadinhos assim, né? Exato, aquele efeito 3D, terceira dimensão. Olha ali, olha ali na cama. Olha ali, ó. Bem natural, ó. Olha só isso, gente. 3 elefantes. É para poder impactar o olhar, né? Exatamente. Temos batons da Latica que estão aqui. Isso, isso. A Latica com novas cores. Lançou também esmalte agora, olha, os tons bem fashion, né? Eu adorei isso. Olha só isso. Exato. Olha só. Só cores hiper na molha, né? Eu já peguei batons. Eu já peguei batons. Já peguei os esmaltes da Latica lá na 3 elefantes. Já fiz o teste. Vocês viram que eu cheguei a postar o esmalte que eu estava usando lá na... Inclusive fiz o esmalte. Fiz a unha lá no Espaço Amanda com o esmalte da 3 elefantes. E a gente está vendo aqui várias cores e cores lindas, tá, gente? Olha esse rosa. E eles estão de secagem rápida. A massa é você ter linda de pintar e ele já está, ó. Esse aqui é essa cor. Olha aí. Olha que lindo. Eu adoro rosa. Rosa forte, rosa impactante, né? Que é esse aqui que o Gesell não quer cortar. Não sei porque o Gesell está fazendo isso comigo. Gesell, isso é pessoal, hein, Gesell? Olha só como ele fica na unha. Não fica bonito? Lindo. E nós temos, claro, a paleta de sombras com várias cores que estão aqui. E tem o kit para quem está assistindo o programa da comunidade, né? Exatamente. O que tem no kit? O kit tem linha capilar, sombra, rímel, cílio, matadinha. Tem batom latica? Tem batom playboy, base, pó compasso. Bem completinho para... Quem tiver no interior e quiser comprar 3 elefantes, pode? Pode. Basta contactar com a gente no WhatsApp, no telefone, no e-mail. E a gente manda as imagens, manda o catálogo virtual e você faz seu pedido e recebe na sua cidade. Três lojas da importadora 3 elefantes agora. Onde? Centro, Vieira Alves e Manoa. Qual é o endereço lá no centro? Mudou. Antigamente era no Vieira Alves Mall, agora não está mais no Vieira Alves Mall. Está no... Elegance Center. Elegance Center, que é na esquina, assim, bem em frente ao CEDU. A gente não está fazendo propaganda do CEDU, mas está situando direitinho o pessoal. O CEDU é do um lado, o centro comercial é do lado esquerdo e a 3 elefantes fica lá no centro comercial. Isso, exatamente. Qual é o horário de funcionamento de lá, Jânia? É de 9 às 18h30, de segunda a sábado. De 9 até que horas? 18h30. Ah, eu estava esperando, né, meu amor? 11h12min, daqui a pouco você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, participando com a gente, vai poder levar também um kit. É o kit da 3 elefantes para casa, com batom, com creme de cabelo, com sombras, todo o aparato que você precisa para ficar muito mais bonito, para externar essa beleza que você tem. Vambora trazer dica do Emerson Santos com Minuto Oferta? Ele está lá no Planalto e ele fala com a gente agora, hein, Emerson? Senhoras e senhores, eu estou aqui, ó, nessa mega loja Grupo Automix. Pense em uma loja maravilhosa. Olha o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar aquele carro dos seus sonhos. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Preste muita atenção. Eu tenho certeza absoluta que você está do outro lado aí, você está sonhando. Quem nunca sonhou e quem não sonha em ter um carro, hein? Levanta a mão aí, eu sei, é com o senhor mesmo que eu estou falando, é contigo que eu estou falando. Um carro é uma necessidade e você sabe que existem várias, né, várias lojas no mercado. Mas olha, que nem Grupo Automix, que há 13 anos no mercado, uma empresa 100% amazonense, isso não existe porque aqui é sonhos realizados. Márcia, dois Emerson, dose dupla de Emerson. Emerson e Emerson. Emerson, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, sejam bem-vindos ao Grupo Automix. Aqui nós somos especialistas em sonhos e você vai conhecer agora um pouquinho do nosso showroom. Maravilha! Agora tem um detalhe também, Emerson, nessa loja que tem todo um carinho especial porque mexe com sonhos, com realização de sonhos dos nossos telespectadores e clientes também, não é? É isso aí, todos os nossos amigos, todos os nossos, desculpa, todos os nossos clientes são nossos amigos. Então é uma satisfação em realizar o sonho do primeiro carro, do segundo carro, do seu parente, do seu amigo. Aqui nós somos especialistas nisso. Picape, SUVs e sedãs você vai encontrar aqui no Grupo Automix. Vem com a gente. Olha só, dá uma olhadinha na loja aí, que loja maravilhosa, é uma loja linda, só carro lindo, gente, que você vai encontrar aqui. Três lojas para melhor te atender no Planalto, duas lojas e também na Cidade Nova para você vir conhecer, tomar um café de melhor, café de Manaus, viu? E é claro, aproveitar. Agora nós temos uma promoção, Emerson, para os nossos telespectadores aí. Exatamente, nós temos a melhor promoção de Manaus, que é nos carros zero quilômetro, você vai ter 50% de entrada e 18 vezes sem juros. E a entrada parcelada em 12 vezes no cartão de crédito, você não pode ficar fora dessa. Vem para o Grupo Automix. Maravilha! Agora é o seguinte, calma aí que nós temos sorteios para você. Isso, meu, eu pensei que nem ia ter sorteio, né? Seguinte, está sem gasolina, o painel do carro está piscando aí, que está precisando de gasolina, o Grupo Automix vai lhe dar também três vouchers, não é isso? É isso aí, são três vouchers de 20 litros de combustíveis. Você vai ligar agora, 99435-5371, 99435-5371. Ligue agora, mande uma mensagem, você vai participar de 20 litros de combustível. São três vouchers, não perca! Ligue agora! É isso, meu, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, aproveitando toda essa promoção. Daqui a pouco eu volto, viu? Ah, se volto, Marcia, é contigo! Obrigada, Emerson, que sempre traz uma boa notícia para a gente, um super desconto da premiação para quem está em casa. Obrigada, Emerson Santos, são 11 horas e 16 minutos, você que tem doutorado pode ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952, o nosso WhatsApp também está conectado com você. Olha só essa história! Duas escolas, uma na Zona Norte e outra na Zona Leste de Manaus. Todas as duas, alvos de furtos. Os bandidos levaram alimentos, fios de cobre e até torneiras. E as aulas, é claro, foram suspensas. Quem fez essa reportagem e traz as informações foi Gabriela Moreno. Na entrada da Escola Estadual Professor José Bernardino Lindoso, do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, um cartaz anuncia, não haverá aula devido ao furto de fiação elétrica. Alunos foram prejudicados e tiveram que voltar para casa. A creche Maria Aparecida Silva Dantas, no Zumbi, Zona Leste de Manaus, também foi furtada. No local, não há sistema de segurança e nem vigilante. O muro da instituição também é baixo. O furto foi por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira. Foram levados alimentos, fios de cobre, materiais eletrônicos, luminárias e torneiras. Para a polícia, sem as câmeras de segurança, é difícil identificar o autor do crime. O que nós pedimos à comunidade é que se tiver conhecimento de uma suspeição das pessoas responsáveis por praticar esses furtos que estão incomodando, que noticie. As aulas na creche também tiveram que ser suspensas. Essa mãe de aluno que não quis ser identificada, diz que deixou de ir ao trabalho porque não tinham com quem deixar o filho. Ela diz que não é a primeira vez que ocorre furto no local. Pelo que a gente tem conhecimento, eu acho que deve ser a sexta ou a sétima vez. Essa semana, com o que aconteceu essa madrugada, a gente ficou sabendo que durante essa semana que passou, teve um furto lá, mas foi uma proporção pequena. Tanto que a diretora e os professores conseguiram dar jeito, mas agora, dessa última vez, ficaram sem aula porque não teve condições. Levaram toda a comida das crianças que ficam no horário integral, que precisam dessa alimentação. Por trás da creche, tem uma área de invasão. Moradores que não quiseram se identificar informaram que o local é perigoso por conta do tráfico de drogas. Os pais dizem que temem pela falta de segurança. Não sei qual a dificuldade de colocar um porteiro lá, até mesmo durante o dia, porque lá eles ficam muito vulneráveis. Lá é criança de a partir de um ano e é em horário integral. Lá as crianças, entra quem quer, sai quem quer, entendeu? Porque não tem aquele controle de um porteiro perguntando onde você vai, quem é você, identificando as pessoas. Não tem. Na creche, as aulas devem retornar na quarta-feira, quando o serviço de manutenção for concluído, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Agora, não é barato ter um sistema de monitoramento de câmeras. Não é barato, né? Mas nós estamos falando de poder público. Tem que dar um jeito de fazer a guarda do bem público. Tem que dar um jeito. A gente não pode ver cada vez mais assaltos, furtos, e simplesmente vai só repondo. Vai só repondo. E o dinheiro do povo vai sendo perdido cada vez mais. Então tem que se dar um jeito de fazer a guarda e a segurança dos bens públicos. Eu estou falando não só dos bens que são do município, mas que são do Estado e que são bens federais também. Lembrando que, se fosse uma escola, digamos, federal, ou se fosse um prédio federal, o caboclo ia cometer crime federal. É só para lembrar quem está na vida de criminalidade aí. A Secretaria de Educação do Estado informou que acionou as empresas responsáveis pela vigilância especializada e a engenharia. E a previsão de retorno das aulas é nesta próxima quinta-feira. Então a gente espera que seja resolvido sim e que os alunos possam voltar a estudar. 11 horas e 20 minutos, porque ninguém merece ter ainda atrapalho de ano letivo por causa de roubalheira, né? Por causa de ladrão. Dois homens foram presos por porte ilegal de arma e foi lá no bairro Braga Mendes. Quem conta o detalhe é Juliano Couto. A denúncia foi feita por moradores do bairro Braga Mendes, lá da rua Santa Rita. É a população colaborando aí com a polícia. E quando uma viatura da Rocam chegou até a rua Santa Rita, um homem que, de acordo com os moradores, era foragido da justiça, acabou tentando fugir dos policiais. Mas ele foi preso logo em seguida e acabou também entregando mais um comparsa. E aí a polícia prendeu Antônio Augusto Miranda da Silva, de 26 anos, e Carlos André de Castro Paiva, de 44 anos. Os dois homens foram levados ao 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Antônio Augusto Miranda, de 26 anos, é foragido da justiça e tem várias passagens por tráfico de drogas. A polícia acredita que eles fazem parte de uma quadrilha e, por isso, está divulgando o número 992-80-7574. Eu vou repetir, 992-80-7574. Eles permanecem no 6º DIP e agora vão ficar à disposição da justiça. Volto aí no estúdio. Minha gente, o vizinho da Vanessa. Ela me disse e disse que não era para eu falar. Eu não prometi segredo, eu fiquei calada. Eu só não comento quando eu prometo segredo. Eu não prometi. Meu Jesus do céu. Mas Vanessa é de porta com porta? Nossa Senhora! Se preocupa não, que pelo menos lá pela tua rua ele não vai fazer nada de errado, porque agora ele está detido. Foi preso, né? Foi preso. Agora já é o tamanho marmanjo, né? Não pode nem dizer que está no erro, porque não tem conhecimento do que está certo e do que está errado. Olha lá. Olha lá. Porte legal de arma de fogo. Quer fazer o quê com arma de fogo? Me diz. O que é que quer fazer com arma de fogo? É boa coisa? Está querendo se defender? Não está querendo. Está querendo fazer coisa errada. Infelizmente é essa que é a conclusão que a gente chega. Está querendo fazer coisa errada. Foi preso. Não vai mais fazer coisa errada. 11 horas e 22 minutos. Você que está do outro lado acompanhando a gente, continua ligado aqui no programa da comunidade, manda mensagem e olha só o que eu vou trazer para você. É piada, né? É uma piada tragicômica. Deu ruim, vou falar como está aqui na cabeça, porque essa cabeça aqui eu sei quem foi que digitou. Deu ruim para um que tentou fugir da polícia no centro da cidade. O caboclo tentou correr, o ladrão tentou correr e escorregou por causa da chuva e foi o quê? Capturado pela polícia. Vitor Gouveia, conta para a gente como é que foi isso. É isso mesmo. Um homem identificado como Itali Senna de Mesquita, de 31 anos, acabou sendo preso por policiais da ciclopatrulha. São os policiais militares que ficam ali no centro da cidade de bicicleta. É isso mesmo. Como que esse caso aconteceu? Esses policiais da ciclopatrulha estavam fazendo uma ronda de rotina lá na rua Saldanha Marinho, que fica no centro da cidade, quando eles foram abordados por populares informando de um roubo. Na ocasião, esses populares também informaram as características do criminoso. Foi então que eles começaram a fazer as buscas ali pelas redondezas do centro e eles aproveitaram também o apoio da viatura da 24ª Cincom. Foi então que eles avistaram esse suspeito de cometer esse roubo na rua Barroso. Esse suspeito acabou ficando nervoso e tentou fugir. Começou a correr ali pelas ruas do centro da cidade. Ele foi parar lá na Avenida 7 de Setembro. Devido ao chão molhado, por conta da chuva que estava caindo naquele horário, esse homem tropeçou em uma pedra, caiu e acabou sendo preso pelos policiais militares. Olha que coisa, hein? E olha, esse homem, o Ítalis, ele foi encaminhado para o SPA do São Raimundo para fazer os curativos devido ao tombo que ele levou e depois ele foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde acabou sendo autuado por roubo. Ele e a vítima foram encaminhados para o DIPS para os procedimentos cabíveis. E olha, como diz o nosso rei Roberto Carlos, toda pedra no caminho você pode retirar. Mas esse criminoso não conseguiu retirar a pedra, levou um tombo e agora vai para trás das grades. Volto com você aí no estúdio. Porque nem toda vez dá certo, é importante dizer isso. Não dá certo para quem é um homem de bem, imagina para quem está fazendo mal. Acha que vai fazer o mal a vida inteira e vai passar impune, ileso. Não vai. Vai ter uma hora que vai dar errado e vai ter uma hora que vai ser preso pela polícia. Olha, nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade, agora há pouco, uma denúncia que vinha lá do Japiim, com relação a uma UBS, que é da CENSA, e com relação à infraestrutura. E a gente não recebeu ainda a nota da CENSA, Secretaria Municipal de Saúde, mas já recebemos a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que disse que já faz parte do cronograma de obras a rua em referência, que o Vanderlei Modesto foi lá ver e pegar as informações ali com os moradores, receber essa denúncia dos moradores. Então, essa rua que fica ali no Japiim, que está sem estrutura, já está no cronograma de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E por falar em obras, olha o que eu vou trazer para você. O trecho da Avenida Constantinuneri foi interditado para a construção de um túnel na altura das ruas Pará e João Valério. Agora, atenção passageiros e motoristas, algumas linhas de ônibus terão os itinerários alterados. E os condutores também devem atentar para as mudanças naquela área, porque vai ter desvio, obviamente, vai estar em obra, o trecho da Constantinuneri, tem que ficar atento a esses desvios, tá bom? Vamos acompanhar a reportagem. Minutos antes da apresentação da obra, um atropelamento assustou os pedestres. O acidente aconteceu minutos antes da coletiva imprensa. O motociclista vinha na rua João Valério, sentido Constantinuneri, e passou no sinal vermelho. E o acidente foi inevitável. Um colega de imprensa estava aqui, na faixa de pedestres, e foi atropelado. Nesse momento, ele está sendo acudido por outros profissionais. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, chegou ao evento na hora do acidente e ajudou as vítimas. Elas foram encaminhadas a um hospital da capital e passam bem. A construção do acesso subterrâneo surge como uma solução para evitar incidentes como esse. Por hora, 11.500 veículos trafegam pela Constantinuneri em horários de pico. Isso significa cerca de 140 mil carros, motos e transportes pesados por dia. Eu uso sempre, porque eu moro aqui em São Jorge. Está passando sempre aqui? Está sempre passando aqui. E o senhor, essa obra vai melhorar? Vai melhorar, sim. Esse motorista de aplicativo acredita que a intervenção viária trará melhorias. Vai fluir o trânsito que hoje fica engarrafado, em sentido desse sinal que tem, né? Vai valer a pena? Vai valer a pena. A intervenção viária começa já a partir desta terça-feira. Agentes da Manaus Trans estão espalhados pela cidade entregando folhetos como este para ajudar a população a conhecer os desvios. Depois que a obra terminar, o trânsito deve fluir de uma forma mais tranquila aqui nessa região. Esse Manaus Trans é 24 horas, de domingo a domingo, ininterruptamente. Então, teremos agentes aqui, teremos a parte de sinalização também sendo feita, sendo com instruções para as pessoas, comunicando, enfim. Nosso trabalho é esse, é garantir a segurança e a fluidez e diminuir o impacto para as pessoas. A circulação na Avenida Constantino Neres será mantida. Quem acessar a João Valério, sentido Zona Oeste, terá que fazer o retorno por baixo da ponte do Parque dos Bilhares. Já para quem vem da Avenida São Jorge, em direção à Rua Pará, deve retornar na Avenida Airão para seguir viagem. Sete linhas de ônibus terão os itinerários alterados, entre elas a 401, 402, 452, 123 e 456. A prioridade é o transporte de massa, transporte urbano. Vai passar no desvio, vai seguir em frente. A obra tem duração prevista de um ano e três meses, mas os trabalhos serão feitos em três turnos, o que pode reduzir o tempo de construção do túnel. Então, acredito que isso tudo vai propiciar que as empresas trabalhem em três turnos e que as empresas possam nos oferecer isso em menos tempo do que aquele que está programado. Esperamos que sim. Agora, olha só, em nota, o Manaus Trans informou que desde as 8 horas da manhã de hoje, a faixa azul da Avenida Mário Ipiranga, a antiga Avenida Recife, está liberada para a circulação de todos os veículos. E a liberação vigora até a conclusão das obras lá da Avenida Constantino Neri. A gente vai trazer outras informações durante o dia, mas detalhes desse trecho que entrou em obras hoje na Constantino Neri, você vai obter às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Então, fica esperto aí ou então na nossa programação, de vez em quando a gente dispara os boletins para informar você. O que importa agora é você saber que está bloqueado já esse trecho, esse trecho já está reservado para a obra, e acessar aplicativos de trânsito para você ver quais são os recursos que nós temos, quem é condutor vai ter para poder desviar dessa obra sem pânico, sem desespero e chegar aos compromissos na hora para evitar qualquer tipo de atraso. Tá bom? São 11 horas e 29 minutos. Tem polícia nesse programa? O homem foi preso durante um assalto, uma residência, no mutirão. Ele pulou o muro, quebrou a janela, pegou o notebook e o videogame. E olha só, ele é surdo. Ele não ouviu a hora que os policiais entraram na casa. Quem conta essa história é Vitor Gouveia. É isso mesmo, um homem com deficiência auditiva acabou sendo preso em flagrante após roubar uma casa lá na rua Itaitê, no mutirão, na zona norte de Manaus. Segundo informações dos vizinhos, que chamaram a polícia, esse homem teria quebrado a janela da casa, uma janela que é de vidro, teria entrado e furtado um laptop e um videogame. Foi nesse momento que os vizinhos perceberam o barulho e acabaram acionando os policiais que foram até o local e prenderam esse homem flagrante bem na hora que ele estava tentando sair da casa. O homem acabou sendo encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia e segundo informações dos militares, eles tiveram um pouquinho de dificuldade de comunicação com o preso justamente por conta da sua deficiência. O dono da casa, ao chegar em casa e ver a situação, ele acabou se espantando e também se dirigiu lá para o 6º DIP, onde ele acabou indo fazer um boletim de ocorrência e resgatar os seus bens que foram furtados. Já esse homem com a deficiência auditiva, ele permanece preso e agora vai ficar à disposição da justiça. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Inacreditável! Inacreditável! São 11 horas e 31 minutos, quem vem agora na data? Está pronto o Emerson Santos para trazer o recado para a gente? Emerson Santos está arrumando o cabelo, é isso? Emerson ia tirar uma gracinha comigo, espero que ele não tire, viu, Emerson? Que você sabe, né? A pessoa pega depois, hein? Vamos lá, você aproveita para ligar 11h31, ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. A gente vai trazer informações para você nessa semana de comemoração à saúde, né? Vamos falar sobre cardiologia hoje aqui no programa. São 11 horas e 31 minutos, Emerson Santos e o Minuto Oferta. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho... Gente, eu estou, sabe onde? Aqui no Grupo Automix. Isso mesmo, agora é o seguinte, telespectador, você que está enviando a sua mensagem de texto e também o seu WhatsApp, o número é o 99135-5371. 99135-5371. Isso é o número do WhatsApp para você mandar o WhatsApp agora, para você concorrer a 3 vals de gasolina. Gente, é gasolina. Então manda agora, vai mandando agora. E o resultado dessa promoção, você vai acompanhar no Facebook e também no Instagram, para você seguir, para você curtir, ficar por dentro de todas as promoções no Grupo Automix, no Instagram e também no Facebook. Seguinte, eu continuo aqui com o Emerson. Olha esse showroom aqui, showroom maravilhoso. Agora, Emerson, fala para os nossos telespectadores aí, quais são as vantagens de comprar no Grupo Automix? As vantagens de comprar no Grupo Automix é a entrega imediata, primeira parcela para julho de 2019, supervalorização do seu carro na troca e ainda mais importante, a sua indicação vale ouro aqui. Você indicou, você ganha 40 litros de combustível na hora. Não fique fora dessa, venha para cá. A história é essa, mano, eu vou indicar. Meus amigos, bora comprar aqui no Grupo Automix. Vamos parar de estar comprando nessas lojas McTracks que existem por aí, porque aqui é a melhor loja. Vem para cá, eu vou indicar, viu? Eu quero esses negócios aí, que eu vou indicar também. A sua indicação vale ouro, então não perca tempo. Venha para o Grupo Automix, aqui você vai ter o melhor atendimento de Manaus. Todas as marcas em um só lugar, não precisa ficar rodando por aí. Vem para cá, todas as picapes, todos os sedãs, toda a linha popular, você vai encontrar aqui com a gente. Venha para o Grupo Automix. Isso mesmo, e tu sabes, né? Que nós estamos no mês de abril, é o mês doce do ano, é a Páscoa e temos promoções da Páscoa também, uma campanha maravilhosa de Páscoa para você, nosso telespectador. Seguinte, já mandou-se o WhatsApp, já ligou, ainda não quero saber de você qual é a melhor loja de Manaus, a melhor loja automotiva de Manaus, que é, claro... Grupo Automix, sua concessionária multimarcas em Manaus. É isso aí, Emerson, obrigado, viu, Emerson, obrigado. Boas vendas, gente, boas vendas, muitas vendas. E você, compre, 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 e envie agora mesmo a sua mensagem de texto, seu WhatsApp 99135-5371. Agora é com você, viu? Márcia, volte contigo. 11 horas e 34 minutos, obrigada, viu, Emerson Santos. Vamos aqui com a Jeane de novo? Opa, vem cá, Jeane, me conta. Quais são as novidades que chegaram na Três Elevantes? Bom, essa paletinha aqui, Márcia, da Zanf, é um lançamento super aguardado, o lançamento, ela é imantada. O que é imantada? Ela é de reposição, depois, por exemplo, você vai usar mais essa cor. Ela finalizou, aí você substitui. Você troca, aí você pode escolher as cores? Isso, aí você escolhe. Tu tem lá a base, que é o estojo, e aí tu pode montar. Começa, depois vai fazendo a reposição. E os tons, são os tons de moda agora, cores quentes. Doro, dourado, gente. Pois é, aí vem o dourado, vem as cores mates, vem cintilante. Aqui essa paleta, ela é completa. Adoro azul. Para o maquiador profissional e para quem faz. Todo dia eu peço para a Rainy botar azul no meu olho, Rainy nunca coloca. Rainy, amanhã eu quero apresentar agora com o olho azul. Quero nem saber. Não é dentro, não, é fora, tá? Não dá para botar azul dentro. E aí está tudo lá na Três Elefantes, todas as três lojas. Exatamente. E tem uma novidade. Qual é? É esse mês e o mês de maio vai ter promoção para os seguidores, os telespectadores do programa. 10% de desconto. Basta chegar lá e dizer que é telespectador do programa. Você quer renovar a sua necessaire de maquiagem, seu estojo de maquiagem, vai lá na Três Elefantes, diz que é telespectador do programa agora, ganha 10%. E sabe para quem também que é importante esses 10%? Para quem revende. Isso, né? Quem compra, que aí aumenta a sua margem de lucro. 10% para todo mundo, até para quem revende, né? Até para quem revende. Então você que está no interior, assistindo aqui o nosso programa da comunidade, nos municípios do interior do estado e querem ganhar um dinheirinho extra, que esse é o segredo para poder você organizar, se organizar financeiramente, compra na importadora Três Elefantes, diz que assistiu agora, ganha 10% de desconto e leva para casa um monte de maquiagem para vender. Isso, para deixar mulheres bonitas. E você que é telespectador do programa vai levar um super kit também, tá bom? Fica ligado. Obrigada, Jean, já já volto aqui contigo. Olha, vamos lá falar de saúde? Você vai conhecer agora a história de Dona Neide. A Dona Neide tem 70 anos e sofre com várias doenças. O coração pode estar fraco, mas a alegria da Dona Neide é marca registrada. A alegria dela é muito mais forte do que qualquer problema. Vamos ver. Entre tantas doenças, Dona Neide, de 70 anos, sofre de insuficiência cardíaca. Ela faz uso do medicamento monocordio, que promove uma vasodilatação coronariana. A professora aposentada conta que tem diabetes, hipertensão, osteoporose e problemas nos rins. Ela faz uso de 10 medicamentos. A situação dos remédios são muitos mesmo. E eu tenho hora marcada para cada um. Não é isso, somando remédio, não é isso, somando remédio. Mas é o jeito para poder manter a saúde, né? É o jeito. Tem que tomar. A saúde está fraca, mas a vontade de viver é enorme. Ela lembra dos anos em que passou em sala de aula, ministrando matemática para alunos da quinta série do ensino fundamental. Hoje, ela precisa de uma lupa para a leitura. Mas essa leitura é feita todos os dias. Após o café da manhã, ela pesquisa assuntos relacionados à saúde na terceira idade. Vaidosa, ela conta com a ajuda de uma cuidadora e relata que não descuida da alimentação. Eu estou comendo frango, salada, de vez em quando uma sopinha. E frutas. Dona Neide é um grande exemplo. Vai ao médico regularmente. E quer saber o motivo de tanta alegria? O meu segredo é viver, né? Tentar viver e saber amenizar tudo o que acontece. Esse é o segredo para tudo. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Vládia Albuquerque, que é cardiologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esses problemas cardíacos que tanto tiram o sono. Alguns são adquiridos, outros são genéticos, outros se desenvolvem com o passar do tempo. Antes de mais nada, bom dia, doutora Vládia. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, agradeço aqui o espaço também, Márcia. Bom dia aos telespectadores do programa Agora. Gente, assim, a gente veio chamar um pouquinho a atenção, né? O grande impacto, na verdade, de doenças cardiovasculares, a gente resume no seguinte. O primeiro lugar no ranking de óbitos no Brasil estão alencadas as causas cardiovasculares. ultrapassando, inclusive, a morte por causas cardiovasculares, ela ultrapassa em seis vezes causas de óbito por doenças infecciosas, por exemplo, onde aí a gente se inclui a AIDS, né? Duas vezes mais que acidentes automobilísticos, por exemplo. E duas vezes mais que todos os cânceres juntos. Ou seja, tem que abrir o olho e manter a preocupação mesmo para poder organizar a vida, a alimentação, os exercícios físicos. A alimentação ainda é um fator, isso sem falar das doenças genéticas, mas a alimentação ainda é um dos fatores que castigam o coração e castigam as pessoas? Márcia, assim, hábitos de vida como um todo, né? A alimentação, ela é preponderante, com certeza. Principalmente na atualidade, onde a gente não tem tempo, né? A vida é muito estressada, às vezes come dentro do carro, come no trabalho. A gente tem que encontrar um tempinho para tentar se alimentar direito, nem que seja, como eu falo para os pacientes, levanta uma marmitinha para o trabalho. A alimentação aí contribui para a saúde de uma maneira geral e para o controle do peso também. A alimentação é 70% para conseguir manter um peso dentro do adequado, né? Mas hábitos de vida como um todo, como eu te falei, como o uso do cigarro, né? Também que é extremamente maléfico. O cigarro tem mais de 7 mil substâncias tóxicas para o endotélio. Cardiovascular, agentes cancerígenos também. E a atividade física como um todo, né? Ninguém para de fumar, gente. Meu Deus, eu não sei, eu não consigo enxergar como uma pessoa ainda fica fumando. Olha, a gente tem algumas perguntas, que são perguntas feitas pelos nossos telespectadores na rua. Então vamos à primeira pergunta, para a gente poder entender direitinho qual é o procedimento para a gente poder ter mais saúde, principalmente saúde cardiovascular. Coloca para mim, no ar, a primeira pergunta. Qual a alimentação ideal para a gente evitar problemas no coração? Pois é, qual é a alimentação ideal? A gente já passou por várias fases, né? A gente já passou pelaquela fase do ovo, que ninguém podia comer o ovo, ninguém podia comer a gema do ovo e tal. Como é que está a situação hoje com relação a essa alimentação e para a saúde do coração? Mas olha, o ovo ainda não saiu de excursão, viu? Tipo assim, final do mês passado, saiu num grande estudo de uma revista internacional, JAMA, ainda colocando o ovo como um vilão. Eu acho que a palavra de ordem que é equilíbrio e moderação, sabe? Mas em relação à pergunta lá do VT, alimentos pobres em gordura saturada, principalmente em gordura trans, aqueles alimentos manipulados artificialmente, alimentos pobres em sódio também, que tendem a aumentar a pressão dos vasos arteriais, levando à hipertensão arterial. Resumindo, alimentos ricos, dieta rica em frutas e verduras, em fibras, tentar incluir aveia todo dia, tentar incluir uma maçã todo dia, como fala o paciente, com a casca, porque é na casca que a gente tem a pectina, que é uma substância, uma fibra que ajuda a diminuir a absorção do colesterol. Bebendo bastante água, principalmente no nosso clima, que é uma coisa que ajuda também. Alimentos lácteos desnatados, tá? Tem o leite desnatado, dê preferência para o leite desnatado, ao invés do leite integral. A maneira de se preparar o alimento também é extremamente importante, então preferir os grelhados, alimentos cozidos sem a adição do óleo, da gordura saturada, que a gente sabe que o óleo, aqueles óleos de cozinha, enfim, ao serem aquecidos, mesmo o azeite, viu? Ao serem aquecidos, eles podem se tornar maléficos, né? Eles sofrem reações químicas. O grande problema não é nem a gordura, o grande problema é aquela gordura, não é a gordura animal, a gordura dos alimentos, o grande problema é a gordura manipulada, porque o organismo não reconhece e deixa alojado ali nas artérias. Então é um dos fatores. Na verdade, assim, a gordura saturada, a gente tem aquela história da gordura do porco, né? A gente pode realmente consumir, é preferível cozinhar, por exemplo, com um pouquinho da gordura do porco, sim, do que esses alimentos manipulados, a gordura hidrogenada, né, industrialmente. Mas, como eu falei, a palavra aqui é moderação. Agora, a gordura que a gente pode abusar um pouquinho mais, realmente são as gorduras insaturadas, né? Os ômegas da vida, ômega 3, ômega 6, 9, são gorduras. O azeite extra virgem. Azeite virgem na temperatura ambiente. Olha, as ginosas também, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra ela, antes de eu chamar a próxima aqui, rapidamente. Tem muita gente pregando a tal da dieta cetogênica, e tem muitos estudos, muita gente que também prega, inclusive médicos, que dizem que o grande vilão do colesterol, que é um dos grandes fatores maléficos, né, pro coração, um dos grandes causadores do colesterol não seria mais a gordura, seria o carboidrato. O carboidrato que, consumido em excesso, acaba virando gordura e vai se alojar lá nas artérias. Desses estudos que a senhora tem acompanhado aí, como é que está essa discussão hoje na ciência, né, na medicina? Realmente o que causa o colesterol? É o carboidrato ou realmente a gordura dos animais ou a hidrogenada? É, os dois. Depende muito como está o metabolismo daquele paciente, né? A gente tem vários pacientes com muitos problemas, hipertensão, diabetes, obesidade, né, que ele já tem o que a gente engloba e resume com uma síndrome metabólica. Então, é ruim, sim, ainda a gordura saturada, tá? Principalmente a transgênica, que a gente comentou, que são essas manipuladas industrialmente, mas também o carboidrato, que no final das contas se transforma em açúcar, né, no aumento da glicose, se transforma também na gordura ruim pro endotélite. E aquela dieta que é puramente de proteína e de gorduras boas, que eles dizem, é uma dieta que vai fazer mal pro coração? A dieta mais indicada, realmente, é a dieta equilibrada, onde você tem um pouquinho, sim, de carboidrato, e aí eu chamo a atenção por carboidratos complexos, aqueles carboidratos ricos em fibras, né, o pão integral, a aveia é um tipo de carboidrato, e cereais, né, eles são um tipo de carboidrato também. Vamos pra próxima pergunta, a gente tem mais uma pergunta do telespectador. Antes de eu chamar a pergunta que nós colhemos aí nas ruas da cidade, queria pedir que você que estivesse em casa também participasse aqui dessa entrevista com a doutora Vládia. Manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp, a gente mostra aqui na telinha, pra você tirar suas dúvidas, quem tá em casa agora, que tem qualquer tipo de patologia cardíaca, quer entender direito como é que funciona essa saúde do coração, doutora Vládia veio aqui só pra esclarecer essas dúvidas pra você que tem do outro lado assistido o programa da comunidade. Vamos pra próxima pergunta. Com que idade, a partir de que idade, a gente pode começar a se preocupar com problemas de saúde do coração? A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que seja a partir dos 40 anos, chamando aqui a atenção pra aquelas pessoas que já têm um histórico familiar de cardiopatia, onde a gente coloca isso pra mais precoce, pra cerca de 35 anos. Cada pessoa tem o seu risco individualizado, né? Então, assim, isso são orientações, né? Sugestões que a gente faça, mas não é matemático, né? Então, se o paciente é mais novo, tem vários já fatores de riscos, cardiológico, hipertensão, diabetes, obesidade, tá sentindo alguma coisa, que procure antes o médico. Hoje em dia, infelizmente, né, eu acompanho alguns pacientes que chegaram a infartar com 20 e poucos anos, por exemplo. Então, não deixe de procurar o seu médico também, se tiver sintoma antes dessa idade, ok? Eu tenho um amigo que era triatleta, né, e que infartou numa esteira. Fazia, e era uma doença congênita que ele tinha, essa pessoa, né? E ele infartou, ele era triatleta, inclusive os médicos disseram, se você não fosse triatleta, teu coração não fosse tão forte, você teria morrido com esse infarto. Não foi nada de alimentação, nada, foi uma situação genética mesmo. Tem uma pergunta de um telespectador que está questionando aqui o que é o sopro no coração. Tem como colocar na tela? É interessante que a gente coloque na tela, para o telespectador ver aqui a perguntinha feita. Se não conseguir colocar essa, coloca a próxima. O que é o sopro no coração, doutora Vlad? Olha, na verdade, sopro é uma denominação que a gente dá para o barulho de soprar. Ao escutar, o médico, quando escuta o coração, ele tem um som mais ou menos assim, tum-ta, tum-ta. O sopro fica, por exemplo, tum-ta ou tum-ta. Existem várias causas de sopro. Desde causas congênitas, então a pessoa já nasce com alteração da estrutura cardíaca, com alguns buraquinhos no coração, alguns defeitos, né? E até os sopros adquiridos, como por exemplo, aquela pessoa que já é idosa, já que tem uma calcificação importante da válvula, sei lá, órtica, por exemplo, pode soprar também. Essa válvula entupir, muitas vezes necessitando de cirurgia. Ou o paciente novo ali, que nem acabou de nascer, e nem é tão idoso, intermediário, que teve, por exemplo, uma febre reumática, acometeu, engrossou, espessou e obstruiu o fluxo na passagem da válvula mitral, por exemplo. É um sopro também. Então, resumindo, mas tem várias causas. Pergunta do WhatsApp. Todo mundo está mandando mensagem, olha aí. Tem cura para o sopro do coração? E tem cura? O que faz aí agora? Sim, com certeza, tem cura. Quando é diagnosticado uma causa congênita, ou mesmo essa que eu falei do velhinho, com obstrução da válvula órtica, normalmente é cirúrgico. Então, assim, alguns sopros congênitos, mais benignos, é acompanhado pelo cardiologista pediátrico, que costuma acompanhar por um determinado tempo, e ele observa se vai fechar. Então, tem... Um acompanhamento. Tem uma patologia de quando a criança nasce, ela tem um soprinho, mas que ele costuma ter uma história benigna, de se fechar espontaneamente. Quando não fecha, normalmente é cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia, né? Tem mais uma pergunta do nosso telespectador. Pergunta na tela. O que eu devo fazer para não entupir mais as coronárias, as artérias, para não obstruir? Essa que eu vou fazer a pergunta para ele. Nossa, o que eu tenho que fazer para não entupir mais? Ou seja, não entupir mais. Porque já está entupido. Ele já tem coronárias aí obstruídas, né? Gente, no caso desse senhor, já é prevenção secundária. A gente tem... A gente tenta abordar muito na cardiologia, né? A sociedade baseira de cardiologia, tenta bater muito na conscientização das pessoas para que a gente faça a prevenção primária. Como a gente comentou, hábitos saudáveis de vida, exercício físico, dieta, hábitos extras, assim, como tabagismo, álcool, né? No caso dele, que é a prevenção secundária, aí vai entrar também as medicações. Ele deve andar ainda mais na linha em relação a essas coisas já pontuadas, mas também as suas medicações, né? Senão não tem jeito. A tendência aí vai ser obstruir cada vez mais. Queria que Tadeu de Souza estivesse acompanhando essa reportagem, com toda certeza. Deve estar acompanhando a nossa entrevista. Tadeu de Souza é o nosso correspondente em Parintins, que já teve, acho que, uns três infartos, não foi? Primeiro infarto deixou todo mundo aqui em polvorosa. Teve uma outra ameaça. Dia desse estava internado de novo. Tadeuzinho, pelo amor de Deus, se cuida, viu, Tadeuzinho? Vamos ouvir mais uma, vamos ler mais uma pergunta lá do WhatsApp. O que causa a arritmia cardíaca? Pode apagar a mensagem do nosso WhatsApp? Não, hein? Pode apagar, não. Deixa lá. Deus está lendo o que você está apagando. Deus está lendo o que você está apagando. O que é que causa a arritmia cardíaca? Algumas já, também congênitas, o paciente tem uma pré-disposição lá no interior da célula, dele a desenvolver essa arritmia. Outras são causas, as mais comuns, inclusive causas, hoje em dia, causas isquêmicas ou degenerativas. Degenerativas da idade, a gente tem, por exemplo, a fibrilação atrial, que é o tipo de arritmia mais frequente no idoso. Não tem uma causa específica, possivelmente por degeneração do sistema elétrico, que a gente tem uns fiozinhos dentro do coração. E as causas isquêmicas, que essas sim, como a gente estava comentando, podem ser prevenidas. Isquemia significa a diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. A gente tem o coração e em cima as artérias coronárias, que levam o fluxo sanguíneo com os nutrientes, levando oxigênio. Quando essas artérias estão obstruídas, como no caso daquele senhor que fez a pergunta, o fluxo sanguíneo fica pouco para aquela região do miocártio, para aquela região do músculo cardíaco. E pode ser foco ali de arritmia cardíaca também. Antes de eu pedir aqui as últimas recomendações que a senhora tem para passar para os telespectadores, eu gostaria dos seus contatos, Instagram, a senhora tem telefone, quais são os contatos aí para quem tiver outras dúvidas, puder entrar em contato? Eu faço parte, gente, de uma equipe de cardiologista, né, lá na Clínica Pulsar. Então, assim, vocês podem ligar, pode dar aqui o telefone? Sim, pode ligar para a Clínica Pulsar, para saber mais orientações, né, é o 3347-0731 e o 9223-9714. A Clínica Pulsar tem o Instagram e tem o Facebook, né, profissional, e eu tenho o meu também profissional, que é doutora.vládia. Como está ali na tela, né? Isso, como está passando ali na tela. Se a senhora pudesse resumir aí em duas dicas ou três dicas, brevemente, quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter para poder ter uma saúde cardíaca, ter uma saúde no coração, para poder não ter problemas de infarto, de arritmia, de colesterol alto, quais são os cuidados que essas pessoas, quais são os principais cuidados? Então, assim, gente, para resumir só em dois, seria realmente dieta e exercício físico, tá? Exercício físico aeróbico, pelo menos 150 minutos semanais, distribuídos de três a quatro vezes, pelo menos, na semana, tá? O que eu indico que os pacientes são quatro vezes na semana do aeróbico e uma alimentação realmente bastante equilibrada. Agora, eu gostaria de mais uma coisa, pare de fumar, né? Sim, fica à vontade. Então, esses hábitos ruins fazem toda uma diferença, tem todo um peso, aí no aparecimento de doenças cardiovasculares e procure sempre seu médico. É, o cigarro, ele é uma muleta. A gente tem uma linha, quem trabalha aí com inteligência emocional e tudo, o cigarro, ele acaba virando uma muleta. Você está com um vazio dentro de você, você não tem como preencher, não sabe como preencher e aí vai recorrer a vícios, a comida, a gastos imoderados, porque você está querendo se preencher e aí você vai tomando medidas que te sabotam e o cigarro é uma dessas medidas. Procura ajuda, né? Procura ajuda, procura ajuda, para com isso, para com esse negócio de cigarro. Está bebendo demais, também para com isso, né? Pessoal que come biscoito doce aqui antes do programa, para também. 11 horas, assim, eu não queria nem dizer, né? Aí, rapidinho, o que eu vou chamar agora, Vanessa? O tiroteio? Deixa eu chamar aqui, mas antes disso, ela estava falando de aveia. Fica todo mundo encrecando com o meu mingauzinho de aveia de manhã. Eu faço uma mistura com aveia, passas, coloco canela, castanha oleaginosa, misturo com água, não coloco leite. Eu esquento a água, deixo para o chia, deixo um pouquinho e coloco com fruta. Todo dia de manhã, fica dizendo que eu estou comendo ração, fica dizendo que eu estou virando pinto, fica falando um monte de brincadeira. Além de cuidar da saúde, olha o corpo, superfície. Então, ninguém chama mais de ração na comida de manhã, não, tá? Obrigada, doutora Flávia. Certíssima. Obrigada a você. Olha, você que está aí, doutorado, acompanhando o programa da comunidade, presta atenção nessa notícia que eu vou trazer para você. Um tiroteio dentro de uma universidade causou um pânico generalizado entre os alunos à noite de ontem. Uma dupla em uma motocicleta levou o celular de uma estudante. Só que os vigilantes armados da universidade reagiram. Valdir Adriano conta os detalhes. O assalto foi por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira, no minicampus da Universidade Federal do Amazonas, que fica no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que atendem a essa área, uma dupla suspeita, até o momento não identificado, chegou em uma motocicleta preta e tomou de assalto o celular de um universitário que estava no estacionamento do minicampus. A vítima acionou os vigilantes, que rapidamente chegaram a trocar tiros com os criminosos. Só que eles ainda conseguiram fugir de lá do complexo onde fica a universidade e não foram localizados pela polícia. Universitários relatam que assaltos são comuns ali naquela região. Os assaltos são constantes, não só aqui na Parada da UFAM, como também na Parada da Faculdade Boas Novas, nessa saída, onde é a escassez grande de viatura aqui e o grande fluxo de alunos, isso chama muita atenção de meliantes. Eles não fiscalizam quem entra e quem sai, entendeu? Qualquer um pode entrar. A vítima foi instruída a registrar o caso em uma delegacia, mas até o início da noite desta segunda-feira, nenhum boletim de ocorrência foi registrado referente a este caso. Eu volto com você ao estúdio. São 11 horas e 55 minutos. Muito obrigada, Valdir Adriano. São 11 horas e 55 minutos. Tá aí, ó. O pior é que o vigilante fez o que tinha que fazer. Tinha que realmente tentar defender os alunos, defender a instituição. E teve esse tiroteio, assustou todo mundo, mas graças a Deus que ninguém ficou ferido, né? São 11 horas e 55 minutos. Daqui a pouco tem sorteio da importadora Três Elefantes. Mas antes disso, tem polícia nesse programa, Ricardinho? Caramba, Sirene? Olha só, gente, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de mata na zona norte de Manaus. A vítima estava semi-nua e ela pode ter sido assassinada com um tiro na cabeça. Valdir Adriano, que trouxe as informações agora há pouco sobre a universidade, também conta essa história pra gente. Valdir. O corpo foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, lá na reserva Dolfo Duque, que fica na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por populares que desconfiaram daquele local porque, na noite anterior, a vítima foi vista na companhia de um homem alto e magro não identificado. Que foi visto também saindo do local minutos depois de entrar na companhia dessa mulher. O fato é que o corpo foi levado até aqui, a sede do Instituto Médico Legal na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus, onde foi reconhecido pelo marido e também pela irmã. A jovem se trata de Márcia Alves de Figueiredo, de 34 anos. Ela apresentava um ferimento por arma de fogo na região da cabeça e também do braço, como se fosse uma marca de defesa. Segundo informações repassadas pela polícia, o autor do disparo não foi identificado e a polícia segue investigando, tentando saber quem é esse homem que foi visto com essa mulher, que, segundo informações de populares, sempre era vista em casas de shows, ali naquela região. Agora, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros desvendar mais esse crime na zona norte de Manaus. 11 horas e 57 minutos, que tristeza, 34 anos. Agora, obviamente, que a polícia vai chegar ao autor, tanto do disparo, quanto do golpe que ela levou no braço, que, segundo o Valdir Adriano, as primeiras informações dão conta de que foi para a defesa, ela estava tentando se defender de alguém. E se ela foi levada à força aí para essa área de mata, se ela foi morta em outro lugar e foi jogada aí, não existe, eu não percebia, a polícia vai saber dizer melhor, se existia algum vestígio de sangue ali, né? Porque, infelizmente, as características do local do homicídio já dizem muita coisa para a polícia. Então, se não tem vestígio de sangue, ela pode ter sido morta em outro lugar e jogado o corpo ali. Vanessa está dizendo que teve uma outra, a escola foi roubada de novo, uma escola que a gente já trouxe, destaque aqui no nosso programa da comunidade, tem ligação na linha do programa, são 11 horas e 58 minutos. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. Que escola foi essa que foi assaltada de novo? É a creche Maria Aparecida da Silva Dantas, que fica aqui na Avenida Altas Mirim, no bairro Zumbi. Lá no Zumbi? Isso. E a gente já noticiou o assalto dessa escola aqui, essa semana, né? Ah, que tá aí a escola? Essa, essa, dessa madrugada, é a terceira já. Ah, telespectador. A senhora tem filhos lá? Tenho, um filho, tenho, tenho filho lá. Então, terceira vez que a creche é assaltada? É a terceira vez que ela é assaltada? O retorno pra voltar às aulas seria amanhã, só que, o mais com essa situação que aconteceu nessa madrugada, está sem previsão. Por quê? Porque estão roubando os alimentos, panela, estão saqueando a creche, entendeu? É engraçado como a gente fica indignado com isso, né? Até a gente tá balançando a cabeça aqui, chateada com essa história. Três vezes. E a gente viu que a creche, os ladrões levam besteira de dentro da creche, né? Ou levam coisas que as crianças precisam, né? Por exemplo, o alimento. Porque lá, eles, ele, lá é horário integral, entendeu? É criança a partir de um ano de idade. Então, eles precisam desse alimento pra ficar o dia todo lá. Por isso que não tá tendo aula, porque se não tiver alimento, não tem como deixar as crianças lá durante o dia. Fora que tá uma insegurança até da nossa parte, né? De deixar as nossas crianças lá, porque é uma questão de segurança mesmo. A gente tá muito preocupado, desestimulado até, entendeu? De continuar deixando as crianças lá na creche, porque é eles que estão sendo prejudicados nessa história. Obrigada, telespectadora. Pega a ligação aí, produção. Infelizmente, ela tem razão, ela tem, ela tá com a certeza dela, com a razão dela, porque quem fica prejudicado é a criança nessa história. A criança que fica prejudicada. Doze horas em ponto. Quem traz o recado pra gente agora aqui na tela é o Emerson Santos. Emerson, é contigo. Márcia, agora eu estou aqui em outro ponto da cidade, no nosso Minuto Oferta. Eu estou aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no Parque 10, entre o Parque 10 e o Parque das Laranjeiras, viu? Pra te dar uma dica muito bacana pra você, nosso telespectador. Pra você que precisa troca de óleo, pneus, aproveitar as promoções pro seu automóvel, pra você cuidar maravilhosamente bem do seu carro. Você sabe que aqui nós temos um cuidado com você. Shopping dos Pneus é espalhada na cidade, onde você encontra as promoções de pneus, a oferta, as novidades. O Raimundo está aqui, te aguardando, te esperando pra você, é claro, vir fazer todas as suas compras. Nessa primeira entrada, Raimundo, vamos falar de pneus. Isso mesmo, Emerson. Prazer estar com você novamente. Então, a nossa promoção continua, né? Pneu 13, pneu que é pro Celta, que é pro Palio. Então, temos também pneu pro Gol, que é o 856014, que toma um excelente preço. Então, o 13 está a partir de R$ 129,00 e o 856014, R$ 139,00 e entrou uma nova promoção, que é o 955015, que está apenas R$ 159,00, que é pra carro esportivo, né? Golzinho, aquele Golf, ou até mesmo Voyage, o Gol Geração 5. Maravilha! E também parcelamos isso nos cartões também? Parcelamos também, precisa ter a facilidade de até 6 vezes sem juros no cartão. Não só pneu, mas também como troca de óleo, temos outros produtos na nossa loja, tanto com óleo, filtro de óleo, fio de combustível, fio de ar. Então, temos todos esses materiais aí disponíveis pra população. Olha, tá chegando informações lá, estamos tudo ao vivo, viu, telespectador? Nada de gravado, não paga de doido. Nós estamos ao vivo e tá chegando informações lá no estúdio, o pneu 185, é isso? 18570, né? Quanto é que tá esse pneu? O 857014, ele tá a partir de R$ 189,00. R$ 189,00, viu? Informações, tá aí, tá sendo passada. Isso, tá a partir de R$ 189,00 e temos também até R$ 203,00, isso varia de marca, né, Emerson? Então, temos a partir de R$ 189,00, nacional e importados. E continental, Pirelli, temos a marca Vectra, o XBri, também que tá na promoção de R$ 213,00 também o preço, então varia. E o 8560? O 8570 é o que o Vectra que a gente tá falando que tá R$ 213,00, né? Então, nós temos o 75514, que tá a partir de R$ 189,00. Temos o 856014, que falamos agora há pouco, também o Baro, que é continental, que tá com preço excelente, a partir de R$ 164,00, o Baro, continental. Então, temos aqui o XBri, temos o pneu de picape também, Emerson, que é o pneu de picape que tá R$ 399,00, que tá com preço excelente, que é o 257016 e a roda 17, né? E sem falar também que nós temos o pneu pra troller, troller, que é o lambeiro. Maravilha! Esse pneu, já já vamos falar na segunda chamada, é o seguinte, manda o WhatsApp e também uma mensagem de texto pro 991614940. 991614940. Olha aqui, ó, temos um voucher muito bacana pra serviços pra você. 991614940, intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, não sai daí não, senão te reino, viu? E cai! Ah! Ah! Ah!